Ó, tapetinho de jeans que eu errei. Oiê, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, porque comigo está ótimo. Pessoal, hoje eu vou mostrar uma produção de tapetes que eu fiz só com rascunho, tá? 100% aí de lucro garantido. E vou mostrar pra vocês um tapetinho que eu já fiz e deixei o passo a passo aqui com vocês. Eu errei, pessoal. Por quê? Porque eu estava conversando. Bora lá ver? Então, tá vendo esse tapetinho aqui que eu fiz no jeans e deixei aí o passo a passo pra vocês verem? Então, veio uma cliente aqui comprar uns tapetes, né? Aí ela viu esse tapete aqui, ela gostou. Aí, pessoal, o que aconteceu? Ela pediu pra mim fazer outro tapetinho desse aqui. É claro que eu não vou fazer ele igual, né? Eu vou fazer ele diferente porque eu faço, né, conforme o retalho que eu tenho. É se eu tivesse todo igual aqui, ó, se eu tivesse mais retalho assim, eu ia fazer, mas eu não tenho, né? Eu tenho ali um monte de pedaceira de jeans, mas os pedaços que eu tenho ali agora é pedaço pequeno. Então, o que que aconteceu? Ela gostou desse aqui. É uma cliente minha antiga, tá, pessoal? Ela sempre compra o tapete aqui. Aí, esse daqui, ó, já tá vendido. Esse daqui, mais um que eu vou fazer. Aí, o que que aconteceu? Eu fui fazer o mesmo modelo. Olha só. Eu comecei fazendo aqui e fiz ele aqui. Na verdade, tinha que ser listradinho, aí vem os pedaços, listradinho e os pedaços. Aí, conversando, pessoal, eu não prestei atenção. Eu fiz essa parte primeiro, né? Depois eu fiz essa parte aqui. Aí, eu esqueci. Na hora que eu fui fazer aqui, que eu vi que aqui, ó, ficou errado. Aqui tinha que ser a parte inteira dos retalhos, aqui o listradinho, aqui a parte inteira. Aí, o que que eu fiz? Encortei ele ali e comecei a fazer o modelinho, né? Do mesmo modelinho que ela quer. Que é o listradinho, aí vem os pedaços inteiros, né? Aí vem o listradinho e o pedaço inteiro, aí eu vou colocar a estampinha de flor aqui no meio e fazer o acabamento com a estampinha de flor. Entendeu, meu povo? Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque, às vezes, quando eu venho gravar, eu acabo errando, igual eu fiz o tapete de bicão, né? Eu acabei colocando uma estampadinha diferente, eu acabei, no final, consertando e deu certo. Já aconteceu outras vezes de eu colocar o tecido que não era ali, pessoal, e depois eu ir lá e trocar, né? Então, esse daqui é o da cliente, né? Eu vou fazer depois. Esse aqui, que eu errei feito, o que que vai acontecer aqui? Eu tenho muitos pedaços pequenos, eu não tenho mais aqueles pedaços que dá pra fazer, é, cobrir aqui, né? Com os pedaços grandes, pra depois eu fazer o acabamento aqui. Então, eu vou continuar desse mesmo jeitinho que eu fiz aqui a marcação, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, dinhas, uma tira de dinhas de pé. Desse lado aqui, eu vou colocar uma tira assim, transversal. Ele vai ficar bonito. Vou pegar aqui, eu tenho pouca, pessoal, não dá, eu não tô tendo aquelas tiras maiores. Eu tinha ali uns dinhas ali, que eu acabei pegando, né, cortando, pra mim poder fazer. Olha só pra vocês verem, ó. Então, eu gosto de trabalhar com o que eu tenho, né, assim. Aquele dela ali não vai ser totalmente igual, né? Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou vir aqui na divisão certinha, vou colocar aqui de pé, e vou fazer essa parte aqui todinha, ó. Dela de pé, dá pra fazer, ó. Tem essa daqui, e tem essa daqui da mesma, né, que eu faço ela virada. Então, eu vou preencher aqui, ó, conforme com o que eu tenho. Graças a Deus, já tá acabando, mas ainda tem um monte de rascunzinho pequeno. Essa parte pequena aqui, ah, tem esse aqui, ó. Tem esse aqui. Eu posso colocar ele também. Agora, aquela outra parte pequena, dos dinhas, o que que eu faço aqui? Eu vou pegar aqui, ó. Ainda tem mais aqui, ó. Fina, mas tem, né, que eu vou precisar de tiras finas, de tiras pequenas, né, e de tiras grana. Dessa outra parte aqui, depois que eu preenchi essa daqui, aí eu vou pegar aqui as minhas tiras. Deixa eu pegar uma mais larga aqui. Eu vou vir aqui, ó, opa, vou fazer isso, ó. Eu vou lá no cantinho, eu coloco ela assim. Aí eu venho e coloco ela assim. Ó, se eu tiver mais fininha ali, eu vou colocar mais fininha, tá? Conforme que eu tiver, eu vou colocando, ó. Tá vendo? E aí eu venho aqui, ó, no meio, onde ficou aqui a repartição do tecido aqui, eu vou colocar outro acabamento diferente. Não vai ser de oncinha, tá? Que eu fiz um aí de oncinha e nem de flor. Eu vou ver se eu acho outro acabamento pra colocar aqui. Bom, pessoal, eu já preenchi aqui de pé, né? Agora eu vou virar pra cá e vou fazer esse lado daqui. Olha só, dá pra você aproveitar todo. Quanto é pedacinho que diz, até os mais finos. Quanto mais fino, né, ele fica mais bonito, ó. Agora eu vou vir aqui desse lado aqui, pra ele não ficar totalmente igual, né, eu vou fazer ele assim, pessoal. Eu vou colocar ele aqui, ó, nessa beiradinha aqui do meu tecido. Porque aqui, ó, é onde vai passar a faixa, né? Então dá pra você aproveitar até os pedacinhos mais pequenos. Dá pra você fazer aí, pessoal, ele até mais pequeno, tá? Você faz a divisão, várias divisões. Aí você pode colocar ele deitado, ele de pé, ele transversal. Dá pra aproveitar tudo. Esse tapetinho, gente do céu, é um tapetinho que dura, é um tapetinho mega pesado. Você pode fazer ele aí, ó, e ele vai durar pra vida toda. Você pode fazer com dias usados também. E você tem aí bastante dinheiro usado. Faz que vai ficar, ó, show de bola. Depois eu vou fazer uns condinhos usados pra vocês verem, pessoal. Como é que vai ficar. Fica show de bola, viu? Qualquer modelinho aí que você fazer, ele fica bom. Eu venho aqui, ó, vou cortar ele assim, ó. Eu vou colocar ela, eu vou afinar ela, que não tem medida, tá? Ela pode sair fina, ela pode sair grossa. Do jeito que você colocar aí, do jeito que ela ficar, tá valendo, viu? Essa daqui eu vou procurar colocar ela mais fina. Pra dar uma diferenciada. Eu não vou chegar muito aqui, pessoal, ó. Perto da faixa. Ela fica ali com a vaguinha mostrando, né? Aonde é que eu vou passar a minha faixa. Fazer uma costurinha. Tá vendo? Ó. O outro tapetinho que eu comecei a fazer, que é o da cliente, eu não vou mostrar fazendo, porque eu já tenho o passo a passo dele. Então, esse daqui eu vim mostrar pra vocês. Que a gente erra, viu? Às vezes você tá fazendo um tapete, tá conversando, tá entestido ali na conversa. E acaba errando. O que aconteceu comigo? Eu tava conversando. Quando eu percebi, eu já tinha colocado o lado que não era pra cima. Mas, tá valendo, né? Esse daqui vai ser... Esse da cliente ali vai ser o último, tá, pessoal? Aqueles raciões que sobrar, eu vou guardar, porque eu já fiz bastante. Porque se eu ficar só nos retalhos de jeans, a gente acaba enjoando. Então, eu fiz uma boa quantidade, eu vou guardar. Aí eu deixo passar uns tempinhos, aí depois eu vou lá, volta a pegar de novo, volta a fazer de novo. Bom, pessoal, esse é o tapetinho aqui que tava errado, né? Eu terminei ele aqui, fiz o acabamento dele. Olha só como que ele ficou. Deu pra aproveitar aqui as tiras pequenas, as tiras maiorzinhas. Aqui eu fiz ele assim, então ele ficou desse jeitinho aqui, ó. Fui conversar, né? Não prestei atenção e ele ficou errado, mas... Mais um modelinho aí de tapetinho, tá? Esse daqui é o da mulher. Olha, ele não ficou idêntico com o outro, né? Porque eu coloquei cores diferentes aqui no meio dele, né? Umas cores mais claras. Agora, eu vim mostrar pra vocês. Olha só como que ele fica tão feio. Pra quem faz aí, né? Fica até desanimado a você olhar pra esse tapete nessa situação aqui. Mas, é como se fosse um cabelo mal cortado. Eu sou cabeleireira, né? Então, eu posso falar. Um cabelo mal cortado. Se você faz o acabamento ali, o pezinho, né? Bem feitinho, o que que acontece? Ninguém vai olhar, né? Pra aquele corte em cima, que se tá errado, se tá com o caminho errado. Mesma coisa é o tapetinho quando você tá fazendo, ó. Tá todo feinho. Agora, eu vou colocar o acabamento nele aqui. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Eu não vou mostrar, porque eu já tenho vídeo aí mostrando. Vai ficar aí, ó. Show de bola. Então, esse é o resultado do tapetinho. Olha só como que ele ficou, pessoal. Aquele tapetinho feio. Todo desajeitado, né? Olha só como que ele ficou. Esse outro aqui é o da cliente, que ela cortou, né? É claro que eu não fiz ele igual, né? E esse daqui é o que eu errei. Olha só. Esse ficou bonito, viu? Eu achei que ficou show de bola. Todos eles, pessoal, viu? Ainda sobrou aqui, ó. Bastante, olha só. Olha a quantidade aqui. Eu não sei se tá dando pra ver. Mas olha a quantidade de jeans que a Liga tem aqui. Esse daqui, ó. Eu vou pegar, vou colocar na sacolinha. Vou guardar. Eu não vou mais fazer, porque eu já fiz bastante, tá? Então, aqueles ali vai ficar pra próxima. A próxima, eu vou juntar eles com aqueles montes de retalho que eu tenho. Eu tenho uma bacia lotada de retalho e de linha de brinho, né? Eu vou ler duas mensaginhas hoje, tá? Eu selecionei duas aqui. Nossa, Nauva, você é uma pessoa incrível. Continua assim. Você tem ajudado tanta gente, inclusive eu. Eu estava com depressão, comecei a seguir você em todas as redes sociais. Hoje eu sou sua fã e já estou com uma produção de tapetes. Já estou ganhando um dinheiro. Legal. Deus abençoe grandemente. Anitta Alves Meirelles Silva. Um beijão pra você, minha linda. Viu aí, pessoal? O meu canal, ele não é só pra vir aqui falar, 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 não. Ele não é só pra vir aqui ficar divulgando, mostrando aqueles lindos retalhos. O meu canal, a minha intenção é de ajudar você que está precisando de ideia e também ajudar, né, muitas pessoas aí que estão, às vezes, desempregadas. Às vezes, a pessoa quer fazer alguma coisa, né? Aí a pessoa assiste os vídeos da gente, né? Aí fala, ah, eu vou fazer igual a ela, eu vou vender meus tapetes. Então, a minha intenção aqui, pessoal, é ajudar a passar ideia e ajudar você também, que às vezes está aí com algum problema, né? Igual ela, ela estava com depressão. Graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que ela, né, fazendo os tapetinhos dela, ela acabou, né, esquecendo da depressão. Deixa eu ver uma outra aqui. Olá, Nalvita. Sou argentina e não entendo português. Mas te sigo e gosto de te ouvir mesmo não entendendo há dois anos. Fazendo os tapetes e vendendo. Consegui sair de uma depressão. Você é a melhor. Aí ela colocou um monte de coraçãozinho. Cláudia Adriana Barreira. Pessoal, ela mora na Argentina. O comentário dela é tudo na letrinha, né? Diferente. Aí tem a tradução lá. E eu coloquei a tradução. Olha só. Não sei se vai dar pra ver aí, eu traduzi. E aí, ó, outra pessoa também que saiu da depressão assistindo o meu vídeo. Pessoal, às vezes a pessoa não entende o português. É igual eu falo. A gente aprende olhando. Às vezes, né, igual ela. Ela não entende o português. Então, só dela eu ver, eu falando, eu fazendo gesto. E a pessoa acaba entendendo. Às vezes a pessoa tá ali, né, não entende a língua dela. Eu também já assisti muitos vídeos aí de pessoas que não é brasileira, né? Só de ver a pessoa fazendo, você entende o retalho, a base, o tamanho. É assim que a gente aprende, pessoal. Olhando. É, Cláudia Adriana Barreira. Um beijão pra você, minha linda. Um beijão aí pra Argentina. E um beijão pra todas as minhas amoras, tá, pessoal? Então, hoje eu escolhi esses dois comentários aí, tirando um monte de comentário de meninas que já saiu aí da depressão assistindo nossos vídeos. Eu não venho aqui falar só de mim. Eu tô falando aqui por todas as pessoas que tá aqui, né, nessa plataforma, ensinando. É passando seus conhecimentos. Não é só eu que tirei as pessoas da depressão. Tem muitas meninas, né? Tem muitas pessoas que seguem, né? Uma, duas, centenas de meninas aí, né? E acaba, né? Nossa, assistindo acaba se... Como se diz, meu povo? É, a pessoa acaba envolvendo ali, né? E nisso a pessoa fala, ai, começa a assistir e aí começa... Ai, pessoal, sem palavras. Eu fico até sem palavras. Porque o que eu recebo de mensagem de pessoas falando que saíram da depressão não é pouca não, viu, meu povo? Então, ó, esse daqui é o tapetinho da cliente. Ela vai vir buscar, ela falou pra mim fazer o que ela vem buscar. E eu vou deixar agora pra vocês verem uma seleção de tapetes, pessoal, que eu fiz com esses pedacinhos de malha que eu vou juntando de base. Olha só a quantidade de tapetes que eu vou mostrar pra vocês que dá pra você ganhar dinheiro gastando só na base. Ou se você quiser pegar os pedaços maiores, emendar e fazer a base, a única coisa que você vai gastar aqui é a linha e o seu tempo, o seu trabalho. Tá bom, meu povo? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe, comente, inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Eu vou deixar aí os tapetes feitos só com pedacinhos, que ficou show de bola. Beijo, meu povo! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto